O arcebispo de Terezina continua realizando durante este mês de julho as visitas episcopais nas paróquias da Igreja Particular de Terezina. Vamos conferir. Dos dias 13 a 28 de julho, Dom Juarez Marques conheceu as paróquias e áreas pastorais da Forania Suum. Em algumas dessas, o arcebispo, além de escutar os fiéis, integrantes do conselho e agentes de pastorais, ele também presidiu o sacramento do Crisma de alguns jovens e adultos. Na tarde da última terça-feira, dia 18 de julho, ele visitou a paróquia Nossa Senhora das Graças, Capelinha de Palha, que tem como paroco o padre Evandro Barros. Na oportunidade, ele pôde ouvir os desafios e as conquistas dos líderes da paróquia. Dom Juarez fala sobre a importância dessa escuta. É importante para... primeiramente porque ela vem da ocorrência do encontro. É preciso criar a cultura do encontro. O encontro entre as nações, o encontro entre as culturas, o encontro entre as religiões, o encontro entre nós, igreja, entre as comunidades, entre as paróquias. Então, do encontro brota a escuta. A escuta das pessoas que são agentes de pastoral e que conduzem a vida da igreja. Os leigos, cada um nas pastorais, nas comunidades, eles estão lá como protagonistas da evangelização. Eles são protagonistas. Por quê? Porque são somente eles que fazem. Eles são os primeiros a realizarem os leigos. Por isso, essa escuta, nesse momento, é aos ministros ordenados e, sobretudo, aos leigos nas paróquias. O paroco Evandro, que também falou durante a visita sobre os desafios enfrentados pela paróquia, conta como é receber a presença do arcebispo de Teresina em sua igreja. Para nós, uma grande alegria e satisfação, porque é o pastor da nossa Arquidiocese de Teresina. Ele vem com todo esse ar de esperança, de alegria. Ele quer conhecer as pessoas, ele quer fazer parte, ele quer fazer com que o coração da Arquidiocese se reavive no sentido pastoral, missionário, espiritual e evangelizador. E a presença dele aqui para nós, na paróquia, na história das graças, capilha de Palha, é uma grande emoção para nós e nós o acolhemos com muita alegria, principalmente acolhendo as motivações que ele já nos dirigiu, com palavras sábias, palavras humildes e motivadoras. O fiel Oliveira, que atua em várias áreas dentro da paróquia, como na pastoral da acolhida, mestres e ajuda ainda na parte administrativa, relata como é receber a visita de Dom Juarez. E essa vinda do arcebispo Dom Juarez à nossa paróquia foi salutar, veio agregar, de fato, direito, uma causa que também a gente já buscava há muito tempo, que agora vai se concretizar, na medida que a gente for trabalhando. Essa exige uma interação, uma unidade, e essa unidade precisa se convergir para um bem maior, que é andarmos juntos, porque a igreja é unidade. Já para a fiel Sandra, que atua dentro da paróquia na Legião de Maria, essa visita é como uma forma de avivar a fé daqueles que a recebem. Nos ajuda a evoluir mais enquanto paroquianos, cristãos, que estamos na ativa, no dia a dia, nas nossas visitas, pastorais, e na nossa vivência comunitária mesmo. Durante a sua visita na paróquia, Dom Juarez foi agraciado pelos fiéis com parabéns em memória ao dia 30 de junho, dia do seu aniversário natalício.